Meus amores, de novo eu aqui pra ensinar a vocês uma receita bem prática, deliciosa, saudável, brusquetas de abobrinha, que vai servir pra você servir aos seus convidados. As pessoas que vão chegar na sua casa assim de surpresa, você vai falar, nossa, meu Deus, o que é que eu vou servir pra essas pessoas? Brusquetas saudáveis de abobrinha, com queijo minas, com tomate, com orégano, bem saboroso, vai sim matar a vontade e a fome dessa galera que vai chegar aí na sua casa. Você também não vai precisar comer nada sem ser saudável, porque essa galera chegou. Você vai servir coisas deliciosas, você vai servir um prato delicioso e muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem da receita, agora chega de tanta conversa. E vamos ver logo como faz essa delícia. Então, como eu comentei com vocês, a nossa receita de hoje é uma entradinha sensacional pra você servir quem for chegar na sua casa de surpresa. É aquela entradinha que é rápida, prática, econômica e que fica muito saborosa. Eu nomeei brusqueta de abobrinha, mas muitas pessoas vão dizer assim, Ah, Natália, por que não mini pizza? Pode ser também mini pizza. Então, a receita é sua, na verdade, o nome que vai dar a ela é você. A minha ideia aqui é fazer uma entradinha bem prática, bem rápida e bem deliciosa. O nosso primeiro passo é cortar a abobrinha em rodelas, basicamente com um dedo assim de espessura, de tamanho, tá? Então, o nosso principal aqui é isso. Eu acho que não tem mais nada de difícil, nenhuma dificuldade em preparar essa receita. Quantas abobrinhas vocês quiserem? Depende do tamanho da fome e da quantidade das pessoas que vão chegar na sua casa. Então, começa fazendo cortando a abobrinha em pedaços, em rodelas largas, de um dedo de espessura. Corta com cuidado, com calma. Não precisa fazer nenhum pré-cozimento, não precisa. É a base mesmo da nossa brusqueta. Normalmente, as brusquetas tradicionais são feitas com o quê? Com pão. E o pão não é tão mole, né? Principalmente as tradicionais mesmo. E aqui a gente tá trocando o pão por abobrinha, que é um ingrediente saudável, um vegetal maravilhoso, que tem que estar em todos os dias da nossa vida, no seu cardápio saudável. E é barato, né, gente? A abobrinha é bem barato. Poderia ser com berinjela também. Todas as receitas, praticamente, que a gente usa berinjela, dá pra gente usar abobrinha. Vou fazer com uma. A abobrinha deu bastante, vocês estão vendo. Se vocês quiserem até fazer... É que eu não aconselho fazer menor que isso, a espessura menor que essa, porque senão fica bem mole. Como ela vai ao forno, ela pode ficar bem mole e você não conseguir realmente pegar com as mãos. E a nossa ideia é uma entradinha, que as pessoas se sirvam com as mãos. Nossa primeira parte foi essa. Eu já vou montar a nossa entradinha na travessa, que a gente vai colocar. Olha que travessa linda da loja Moda de Cozinha. Coisa mais linda pra você receber suas visitas. Vou passar um pouquinho de azeite pra untar levemente. Um pouquinho de azeite. Pode ser óleo de coco, se você tiver em casa. Um pouquinho de azeite. E a gente já coloca as nossas abobrinhas cruas mesmo. Eu não costumo tirar as sementes da abobrinha, porque a semente também é boa. É nas sementes que se encontram todos os minerais, quer dizer, a maior parte dos minerais se encontram nas sementes dos vegetais. A não ser que você tenha algum tipo de restrição, que você não possa consumir sementes, eu aconselho que você não tire. A abobrinha, vou colocar um pouquinho de molho de tomate, vou pincelar molho de tomate por cima. Molho de tomate caseiro, ele tá bem diluído. É só pra dar um sabor, quando a abobrinha for cozinhar no forno. Não é aquele molho de tomate grosso, bem industrializado, fácil de ser em casa. Eu tenho receita de molho de tomate, acessem lá minhas receitas no aplicativo. Tem molho caseiro de tomate, vocês vão adorar. E é super fácil de fazer, dá pra congelar também e usar sempre que vocês precisarem. Vamos temperar com pimenta preta. O tempero é bem a gosto. Pimenta preta. Um pouquinho de sal. Também nada exagero, deixa eu colocar um pouquinho de sal. Queijo. Eu tô usando aqui o queijo Minas padrão, que é um queijo Minas que tem a característica de derreter. Então se você não tiver o queijo Minas padrão em casa, usa outro que vocês prefiram, mas que derreta. A ideia da gente é dar toda aquela suculência à receita. Se vocês tiverem também creme de ricota, também fica bem legal. Só não usa a ricota inteira, senão não vai dar aquela puxada do queijo que a gente gosta de ver nas receitas. E também surpreender suas visitas. Nossa ideia é justamente essa. Que a comida seja fit, mas com cara de fete. Sempre. Pode ser a mussarela? Pode ser a mussarela. Você pega uma mussarela light. Ou uma mussarela sem lactose também. E vai ficar bem bom. A gente coloca queijo por cima. Parece uma mini pizza mesmo, viu? E tomate. Tomate picado. A gente finalizar. A gente vai finalizar com orégano. Adoro orégano. Ó, vocês estão vendo que eu cortei o pequeno tomate, mas não tirei as sementes. Eu não costumo tirar as sementes, tá? Mas se vocês quiserem tirar as sementes, não tem problema. Vamos finalizar com orégano. E um pouquinho de azeite de oliva por cima. E é só isso, gente. É só isso, só isso. É o petisco mais saudável que vocês podem encontrar hoje. Na televisão. É esse aqui. Um pouquinho de azeite por cima. Um pouquinhozinho de azeite. Então, vamos... É, se você não quiser, você nem pode levar ao forno. Mas eu quero levar ao forno, porque eu acho que vai ficar o queijo derretido... O queijo derretido vai ficar maravilhoso. Então, agora a gente vai levar ao forno por 20 minutos. Ou até você ver que o seu queijo tá bem gratinado, bem derretido, bem delicioso. Pra você servir aí pros seus convidados. Então, bora pro forno. Simples assim, 20 minutos depois do nosso queijo super derretido, delicioso, pode receber qualquer pessoa a qualquer hora e já tem um petisco, uma entradinha pronta e saudável pra você oferecer pra sua visita. Ó, a receita, não se esqueçam, tá no YouTube da LFTV, na Legenda do Vídeo, nas minhas redes sociais, Natália Araújo, FitFet, Instagram, no Facebook também, coloco lá nas histórias. No meu aplicativo, baixe o aplicativo, Cozinha FitFet, essa receita também vai estar lá, como outras 500 receitas que eu já tenho postadas e desenvolvidas justamente pra você que quer uma vida saudável e que quer aprender a cozinhar de um modo fácil, econômico, prático e saboroso. Olha que delícia! Nossas brusquetas, que também podem ser chamadas de mini pizza de abobrinha, que podem ser feitas também com berinjela. Essa travessa maravilhosa, achei super linda, combinou as três cores que eu usei aqui na receita, combinou com a travessa. Vocês podem encontrar na loja Moda de Cozinha, fica na Estrada do Coco, aqui em Lauro de Freitas, na Bahia. Mas também vocês podem fazer pedidos aí por WhatsApp, por Instagram, que o pessoal recebe. E agora a gente vai provar, porque a gente merece, né gente? A gente fez isso aqui, isso aqui tá dos deuses e eu vou provar. Hum! 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 Hum!